Muito bem, pessoal. Boa tarde, internacionalistas. Eloísa, também você, a partir de hoje, é uma internacionalista, já que estará estudando temas da natureza das relações internacionais, paz, guerra, conflito e cooperação. Seja bem-vinda também à disciplina de História das Relações Internacionais B. Pessoal, hoje é a aula número 2. O tema da aula é acerca da Guerra da Crimeia. Na semana passada, falamos a respeito do Congresso de Viana. Achei fundamental, essencial, tratar com vocês a respeito de pontos importantes, a respeito do Congresso de Viana. Hoje eu pretendo ainda trazer um vídeo, um vídeo bem breve, a respeito do Congresso de Viana. Acho bom amarrar para a gente dar, de fato, um aumento à nossa disciplina, à nossa cadeira de História das Relações Internacionais B, a da Idade Contemporânea, a respeito da Guerra da Crimeia. Hoje temos diversos pontos, daqui a pouco já falo quais são os pontos do cronograma da aula de hoje. Mas, inicialmente, como você já é de prática, como é de costume, eu sempre faço o que é uma sugestão literária. Então, a sugestão literária de hoje é acerca da Segunda Guerra Mundial. É um livro chamado A Compacta História da Segunda Guerra. Então, o livro intitula-se A Compacta História da Segunda Guerra. O livro é escrito por dois autores, o Anthony Evans e o David Gibbons. Então, dois autores, o Anthony Evans e o David Gibbons. Os dois autores produzem uma série de obras, já tem uma série de obras publicadas, tanto nos Estados Unidos, quanto também aqui no Brasil. grande variedade de livros sobre diversos temas, desde guerras e também gráficos da história. Eles também já escreveram A Compacta História do Mundo, e esse livro, A Compacta História das Guerras, e esse que fala A Compacta História da Segunda Guerra. É um livro bastante, como o próprio título já diz, compacto. Muitas imagens, muitas referências. Então, ele é muito positivo nesse sentido. para você depois poder pesquisar a respeito dos autores e autoras que são citadas aqui. E o que eu achei muito interessante, pessoal, que eu praticamente... Só um minuto. Praticamente, eu quase fechei o livro todo. E esse material está disponível também para vocês no mundo da nossa cadeira de história das relações internacionais B. Grande parte desse material está condensado lá. Eu pretendo, ainda espero, se eu tiver fôlego ainda para esses dois meses que terão nas disciplinas lá na UGRA, admito, eu pretendo produzir um pouco mais de materiais na cadeira de história das relações internacionais B. Tudo bem, pessoal? Então, o livro de hoje, A Compacta História da Segunda Guerra, é um livro de Anthony Evans e David Gibbons. Então, ele trata a respeito das principais batalhas, ele trata um pouco da perspectiva das principais lideranças envolvidas na Segunda Guerra Mundial. E eu achei interessante que trata também, por exemplo, de líderes da própria América Latina, ele chama a atenção do Getúlio Vargas, aqui no Brasil. Então, um livro assim, embora tenha esse título um pouco modesto, compacto, ele traz alguns detalhes que eu acho muito importantes para compreendermos um pouco mais sobre esse conflito, o grande conflito que aconteceu no século XX, a Segunda Guerra Mundial. Tudo bem, pessoal? Vamos, então, às observações iniciais depois dessa indicação, essa sugestão literária. Eu tenho quatro observações iniciais a respeito, para começarmos a nossa... acerca da Guerra da Crimeia. A primeira observação, pessoal, eu diria que todo analista internacional tem que ficar preocupado e atento ao que é oficial, ao que é oficioso. Vou repetir e reiterar que todo analista internacional deve ficar atento ao que é oficial e ao que é oficioso. Porque a Guerra da Crimeia tem essas duas facetas do que está por trás, de fato, do que está por trás da Guerra da Crimeia. E está nessa perspectiva, tanto do que é oficial, tanto do que é oficioso. E nós vamos tratar disso daqui a pouco, quando estivermos discutindo com maiores detalhes a respeito da Guerra da Crimeia. Tudo bem? Então, a primeira observação inicial era esse aspecto, que todo analista internacional tem que ser muito cauteloso em relação ao que é oficial e ao que é oficioso. Não vou falar agora a respeito disso, mas vamos lembrar de um exemplo que eu fiz, não sei se na semana passada, em História das Relações Internacionais, mas talvez tenha falado em teoria. Agora já vou confundindo, já que estou lecionando para vocês as duas cadeiras, mas vou relembrar o exemplo, o contexto histórico. Houve, então, o massacre da população kosovar. Crianças, mulheres e velhos estavam sendo massacrados em 1998, 1999. Bill Clinton, presidente dos Estados Unidos, em conjunto, junto com os líderes europeus que fazem parte da OTAN, de parte dos países da Europa Ocidental, que fazem parte da OTAN, eles decidem, então, intervir militarmente naquela região de Kosovo que pertencia, vocês devem se lembrar, à ex-Yugoslávia. Estava tendo um massacre, um genocídio, classificado pelos Estados Unidos, pelos países europeus, e eles decidem, então, fazer uma intervenção militar, chamar o Conselho de Segurança da ONU para aprovar, dar legitimidade a essa intervenção, China e Rússia são contra. Vocês sabem que os laços dos países dos Balcãs com a Rússia sempre foram muito grandes, muito isso, em virtude de serem povos eslavos, teriam uma formação comum por serem povos eslavos. O que acontece? China e Rússia são vetos, os Estados Unidos justificam a intervenção por motivos e razões humanitárias, Rússia e China dizem, não, essas são questões soberanas, de autodeterminação dos povos, não deve haver intervenção por lá, por qualquer motivo, qualquer justificativa. Os Estados Unidos os obedecem, junto com os países da OTAN, e fazem intervenção militares, bombardeiam a região para tentar conter o massacre, o genocídio, segundo classificação, principalmente dessas principais potências. mas o que que era, se por trás havia o discurso oficial de intervenção humanitária, o que que havia como discurso oficioso? Por trás desse ato de humanitário, por parte dos Estados Unidos, dos membros da OTAN, o que que havia de questão oficiosa? Eles temiam grandes migrações humanitárias para os países da Europa Ocidental, eles temiam que essa população kosovar que estava sendo massacrada migrasse então para os países da Europa Ocidental, para a Alemanha, para a Itália, para a Espanha, para Portugal, para os demais países. Então vejam, vocês conseguiram notar a ideia dessa proposta de discurso oficial, discurso oficioso? O oficial era justificativo humanitário, tinha intervenção humanitária porque havia lá um genocídio. Mas o que estava por detrás dessa intenção, o que seria a intenção oculta, se vocês preferirem que eu utilize esse termo, era a questão das migrações dessa população que estava sendo massacrada, que estava sendo perseguida aos países da Europa Ocidental. Pessoal, isso está sempre presente na história das relações internacionais. Isso estará sempre presente nos discursos das principais potências para justificar ou não uma intervenção, para justificar ou não uma ação militar. Vejo que, por mais que haja o uso da força numa ação das relações internacionais, sempre as principais potências vão tentar o quê? Justificar e dar o quê? Uma legitimidade jurídica para essa ação, para essa intervenção. Tudo bem, pessoal? Então, é interessante que a gente observe as relações internacionais sob essa dupla perspectiva, do que é oficial e do que é oficioso. Se vocês preferirem, há sempre, então, intenções ocultas por parte das grandes potências, por parte de determinados países. Ficou claro, pessoal, essa primeira observação inicial? Esse jogo entre oficial e oficioso? Ok? Então, é interessante que quando vocês observarem fatos, fenômenos do mundo, vocês observem essa dupla perspectiva do que é oficial e do que é oficioso. E a gente pode observar isso também, pessoal, na política nacional. Então, a gente pode dizer tanto na política nacional e na política internacional, essa dupla perspectiva do que é oficial e oficioso deve ser observada com bastante cautela, com bastante moderação. Segunda observação inicial, pessoal, que eu acho importante. A Guerra da Crimeia, para muitos historiadores, principalmente da área de relações internacionais, ela era totalmente evitável e ela foi considerada por muitos historiadores como uma guerra sem sentido. Então, vou repetir, pessoal. Para muitos historiadores, principalmente da nossa área de relações internacionais, era uma guerra totalmente evitável e foi, para muitos historiadores, uma guerra sem sentido. Só que aí eu quero fazer aqui uma observação com um sorrisinho malicioso e realista. Talvez para a França não fosse sem sentido e talvez para a França não fosse totalmente evitável. Por quê? Ela queria sair do isolamento político e a segunda razão por que a França desejava ardentemente essa guerra da Crimeia. porque também criaria atrito, choque entre as principais potências que faziam parte do quê? Da Santa Aliança. Lembra qual era o objetivo da Santa Aliança? Sufocar e reprimir qualquer movimento nacionalista, qualquer movimento liberal. Repetindo, reiterando, o objetivo da Santa Aliança era reprimir qualquer movimento nacionalista, qualquer movimento liberal. Quais eram os membros da Santa Aliança? Prússia, Rússia e Áustria. Os três membros da Santa Aliança. Então, a França queria causar um certo conflito, um certo confronto, um certo atrito entre esses países, membros da Santa Aliança. Não se esqueça, pessoal, a história da França está intrinsecamente ligada a movimentos nacionalistas, a movimentos liberais. A Revolução Francesa foi um movimento nacionalista, foi um movimento liberal. Então, a própria representação da bandeira francesa, a própria representação do ideário francesa, francesa, a Revolução Francesa está ligada a movimento liberal, movimento nacionalista. Então, essa bandeira era uma bandeira francesa e de nenhuma forma, por mais que o tempo passasse, a França queria continuar sendo identificada com essa bandeira, por mais que tenha tido, pessoal, o restabelecimento do quê? Da dinastia burbão na França. Lembram que foi isso que tem uma característica dessa onda conservadora, dessa ordem conservadora, desse sistema de meio termite que vai vigorar a partir de 1815. Tudo bem? Bom, pessoal, a Guerra da Crimeia, terceira observação inicial, a Guerra da Crimeia também pode ser caracterizada como uma nova política de poder, não mais baseada numa legitimidade, mas uma nova política de poder. Se a política de poder já existia, desde o período da Guerra dos 30 anos, depois, nas guerras napoleônicas, mas o que ficou claro depois das guerras napoleônicas com a ordem de Mittermich com o Congresso de Viena, com o Conselho Europeu? A política de poder baseada numa legitimidade. Só que o que acontece a partir da Guerra da Crimeia e depois, tanto nas guerras de unificação italiana e as guerras de unificação alemã? Uma nova política de poder que não se baseia na legitimidade, se baseia no próprio poder, no puro poder. Ou seja, os Estados mais fortes vão sobreviver, os Estados mais fracos tendem a ser dominados. Tudo bem? É claro que isso vai se modificar depois do final da Segunda Guerra Mundial. Novamente, nós vamos voltar a uma ideia de política de poder baseada numa legitimidade. Lembra que acabei de falar sobre discurso oficial, oficioso? Acabei de falar que as grandes potências vão operar numa política de poder baseada numa legitimidade jurídica quando vão desenvolver uma determinada intervenção militar. Mas esse período, nós podemos chamar que esse período da Guerra da Crimeia de 1853 até o final da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter uma política de poder baseada somente no puro poder. Embora vai haver, e a gente tem que notar isso com muito detalhe, com muita cautela, com muita moderação, vai haver também uma tentativa de legitimidade na comunidade, na sociedade internacional, para qualquer tentativa dessa política de poder. Tudo bem? Mas, para muitos autores, a política de poder agora é baseada somente no poder, não é baseada numa legitimidade. Tudo bem? Isso vai ser remontado, esse diálogo, vai ser remontado a partir do final da Segunda Guerra Mundial, principalmente no que opera Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria. Eu devo relembrar que as próprias instituições liberais que são criadas a partir do final da Segunda Guerra Mundial e durante a Guerra Fria são imagens de semelhança dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, muitas vezes, com a criação da ONU e demais instituições internacionais, é uma busca de dar legitimidade a todas as suas ações, sejam multilaterais ou unilaterais. Tudo bem? Bom, pessoal, vocês sabem que eu gosto de fazer a análise da história das relações internacionais, eu gosto de fazer uma análise da história das RI sobre uma perspectiva dos sujeitos históricos. Eu já chamei a atenção de vocês no semestre passado em relação à história das RI-A, eu sempre gosto de destacar os personagens históricos, eu acho que a nossa área tem muito consagrado essa perspectiva dos sujeitos históricos. Então, a quarta observação inicial para a nossa aula de hoje é que a substituição a partir de 1848, ou seja, a queda de Metternich em 1848 em relação à Áustria vai modificar um pouco a ação da política externa austríaca a partir de então. Ou seja, a queda do Metternich é responsável, ou seja, a queda do Metternich a partir de 1848 é responsável por uma política não cautelosa, não moderada por parte da Áustria. Ou seja, talvez se Metternich tivesse sido mantido ainda como primeiro-ministro austríaco, a guerra da Crimeia pudesse ser evitada. Porque como que era a característica do Metternich, a política externa austríaca durante o período do Metternich? Era bajular os ingleses, bajular os russos. Então, ele evitaria ao máximo qualquer guerra como foi a guerra da Crimeia. Já os sucessores do Metternich não tiveram a capacidade, essa habilidade, ou essa política externa, como que eu poderia dizer, malabarista que foi a do Metternich. Então, vejo que o Metternich, essa figura política do Metternich que foi responsável pelo sistema de Metternich, que foi responsável pela ordem conservadora do Conselho Europeu, os seus sucessores não foram capazes de manter essa política malabarista com sucesso, com êxito, como foi feita com o Metternich. E o segundo personagem histórico que gostaria de chamar a atenção, com a morte do Kizar, Alexandre I, Kizar Russo, Alexandre I, e a sucessão pelo seu irmão mais novo, o Nicolau I, o desejo expansionista da Rússia se tornou explícito. O que era implícito com o Alexandre I se tornou explícito com o Nicolau I. Então, essa substituição do Alexandre I pelo Nicolau I mostrou que a Rússia tinha desejos expansionistas. E esse desejo expansionista da Rússia estava ligado ao sul da Rússia, ao sul dos Balcãs, ou seja, o acesso às águas quentes, o acesso ao mar negro. Tudo bem? Então, se era implícito com o Alexandre I, se tornou explícito com o Nicolau I. Então, a substituição do Kizar, Alexandre I pelo Nicolau I, o desejo se tornou explícito da Rússia de ter acesso às águas quentes, acesso ao mar negro, que vejam que no mapa, visualizem mentalmente o mapa, o mar negro fica no sul da Rússia, no sul dos Balcãs. Ok? Tudo bem, pessoal? Essas observações iniciais, vamos lembrar rapidamente, já que eu fiz uma explicação bem detalhada de cada um dos pontos. Primeiro, a questão é que a história das RI é marcada entre o discurso oficial e o discurso oficioso. Segundo, que a Guerra da Crimeia era totalmente evitável e foi sem sentido para grande parte dos historiadores das RI. Embora eu fiz aqui uma provocação, para a França talvez não foi esse sentido. Valeu causar a guerra para ela sair do isolamento político que estava forçado, principalmente pela existência tanto da Santa Aliança quanto da Quadro da Aliança, e também causar a tribo e confronto entre os próprios membros da Santa Aliança. Santa Aliança que era responsável por quê, pessoal? Reprimir e conter qualquer movimento nacionalista, movimento liberal dentro da Europa. Terceiro, pessoal, temos uma nova tendência de política de poder na Europa, não mais baseada na legitimidade, temperada pela legitimidade, mas uma política de poder baseada na própria palavra, no próprio poder, no uso da força. Tudo bem? Não havia ali o esgotamento dos recursos diplomáticos que foi uma característica do Congresso de Viena, do Conselho Europeu, que ficou de 1815 a 1848. A quarta característica, a quarta observação inicial, queria chamar a atenção de vocês, era essa política malabarista do Meitlinite que foi interrompida a partir de seus sucessores. E o Kizá Alexandre I, que morreu, faleceu, foi substituído pelo seu irmão, mais novo, o Kizá Nicolau I, e ficou um desejo explícito do quê? De expansão, de expansão da Rússia, de expansão da Rússia, principalmente no sul da Rússia, nos sul dos Balcãs, ou seja, acesso às águas quentes, acesso ao mar negro. Tudo bem? Ficou claro, pessoal? Essas são, então, quatro observações iniciais que eu acho importante destacar no começo da nossa aula. Pessoal, vamos dar uma olhada, por favor, por gentileza, vamos dar uma olhada no Moodle. Gostaria de mostrar o Moodle, que eu fiz uma atualizada, uma remodelada no Moodle da semana passada para essa semana. Imagina o cara indo dormir duas, três horas da manhã fazendo uma remodelagem no Moodle de sábado para domingo. Eu fiz isso. Vamos lá. Vamos dar uma olhada no Moodle, como ele ficou, ficou mais bonitinho. E aqui uma proposta, que não é indecente, espero que vocês gostem, em relação a não tratar de fenômenos da Guerra Fria, já que existe uma cadeira específica que trata a respeito da Guerra Fria. Então, meu convite para aqueles que não cursaram, cursaram, a disciplina de História das Relações Internacionais da Guerra Fria. Vamos dar uma olhada, e aí eu vou falando mais um pouco a respeito disso. Tudo bem? Vamos lá apresentar uma guia. Cadê o Moodle? Aqui. Só um minuto, pessoal, já está abrindo. Certo, pessoal? Abriu para vocês. Vamos dar uma olhada aqui na disciplina de História das Relações Internacionais B. Opa, fechou, abri de novo. Só um minuto. Desculpa, pessoal. Bom, abriu. Consegue visualizar, pessoal? Sim? Vamos dar uma olhada, então, aqui, pessoal. Temos aqui, então, o plano de ensino, a bibliografia, tem o plano oficial, né? E o plano que eu fiz aqui é uma remodelagem. Tem a aula número 1, que nós tratamos na semana passada, né? Tem aqui os textos, inserir novos vídeos, que eu achei muito bacana os vídeos que eu inseri, depois, se vocês tiverem tempo, dão uma olhada. Tem essa palestra aqui, parte 1 e parte 2, e vai ter a presença, nada mais, nada menos, do Antônio Patriota. Vocês devem se lembrar que o Antônio Patriota foi chanceler no governo Dilma, né? E ele dá uma palestra a respeito do Conselho Europeu, ele fala a respeito de 1915. na parte 2, se não me falha a memória, depois dá uma olhada lá, tá, pessoal? Aqui na aula de hoje, 31 de 5, Guerra da Crimeia, também uma quantidade boa de material, né? Daqui a pouco nós vamos ver essa apresentação aqui. Eu vou intercalando com esses textos que estão aqui presentes. Tem também alguns vídeos para vocês darem uma olhada, para a gente assistir. Eu peço que vocês assistam. A aula número 3, na semana que vem, Guerra Civil Americana, muita coisa, muitos elementos, tem muito filme a respeito da Guerra Civil Americana, muito material, pretendo ao longo da semana também desenvolver novos materiais, deixar disponível para vocês. Eu chamo a atenção dessa parte aqui, o mundo em 1860, e os Estados Unidos em 1860, para vocês entenderem como estava o contexto histórico da época, às vésperas, da Guerra Civil Norte-Americana. Tem muito material bacana sobre o inferno logístico, começa a guerra, dei uma olhada na evolução dos combates, bastante coisa detalhada a respeito das batalhas entre o Norte e o Sul, entre a União e os confederados. Aqui a aula número 4, Guerra de Unificação e Imperialismo Europeu. Eu pretendo falar sobre as guerras de unificação alemã, talvez já explorar o Imperialismo Europeu na mesma aula, caso não haja tempo web, a gente posterga o Imperialismo Europeu na África para a aula 5. Aqui, pessoal, eu expliquei para vocês, tem aqui vídeos para que vocês possam assistir detalhadamente também dos temas que serão tratados e discutidos em aulas. Esqueceu que é a tela de... Oi? Pois não? Oi? Alguém? Não? É... Ah, tudo bem, Ana. Tranquilo. Perdão. Aqui, então, pessoal, vídeos, tá? Vocês podem revisar a matéria, o conteúdo da matéria. Eu achei interessante, porque eu já tinha chamado a atenção de vocês, Paris, 1870, em Paris, 1940. Dois momentos que houve invasão aqui do exército prussiano com apoio de outros estados do norte da Alemanha e aqui que fizeram parte junto com a Prússia, os estados germanos que lutaram ao lado da Prússia na Guerra Franco-Prussiana e aqui em Paris, 1940, quando o exército nazista invade também a França. Dois momentos distintos. Aqui tem também bastante material aqui em um pouco de análise da batalha das tropas prussianas da Guerra Franco-Prussiana e eu achei interessante, depois visualiza quando nós fomos tratar a respeito da Guerra Franco-Prussiana, alguns autores que eu deixei aqui, eu destaquei, parte 4, que ele já diz que são antecedentes da Primeira Guerra Mundial e essa rivalidade entre França e Alemanha. Então, material aqui relativo também ao imperialismo, tem aqui vídeos também para vocês revisarem, bastante vídeos para vocês visualizarem esse conteúdo da matéria. Então, além do próprio vídeo da gravação da aula, vocês vão ter um vídeo para vocês reforçarem o que foi conteúdo de aula. Textos, informações complementares, aqui já sobre a Primeira Guerra Mundial, bastante leituras aqui para vocês fazerem, fiquem com a vontade para fazer essas leituras. Primeira Guerra Mundial aqui, outros vídeos também explorando mais essas questões diferentes à Primeira Guerra Mundial, é a Primeira Guerra Mundial, mais material. Aqui, período entre guerras, nós vamos ter três encontros a respeito do período entre guerras. Aqui, então, Wilson, eu tratar de Versalhes. Aqui, tratar um pouco mais a Revolução Russa, vou dar um pouco mais de atenção no desenvolvimento de novos materiais a respeito da Revolução Russa. Tem bastante livros aqui, em inglês, também, principalmente sobre esse tema, que é muito importante para entender e compreender o século XX. Aqui, período entre guerras, claro, não poderia deixar muito esquecer, a respeito do contexto da República de Weimar, na Alemanha, e a ascensão de Hitler. Bem legal também esse material, tem bastante texto também disponível. E o período entre guerras, também, ainda continuamos, mais uma aula, falamos sobre Hitler, mas aqui, mais falamos sobre a... 1938, o Acordo de Munique, os antecedentes da Segunda Guerra Mundial. Aqui, razões para a ascensão de Hitler, tem os dois, e depois eu oculto uma, eu excluco, porque está repetindo a mesma informação. Então, pessoal, a minha proposta, se vocês toparem, era, então, ir da aula 10 à aula 14, analisando diferentes momentos da Segunda Guerra Mundial. Era essa a minha proposta para tratar com vocês. Então, na aula 10, o início da guerra, quando a invasão à Polônia, em 1º de setembro de 1939. Na segunda aula, que seria a aula, a 11ª aula, a gente explorar sobre a invasão da França, e também a Batalha do Atlântico, entre a Alemanha e a Grã-Muretânia, nesse segundo momento da aula. E também, na 10ª aula, já começar a falar sobre a entrada dos americanos e dos russos, mas principalmente a entrada dos russos, a partir de junho e julho, de 1941, a Operação Barbarossa, e a entrada dos Estados Unidos em dezembro de 1941. Então, seria basicamente isso. Ainda vou definir aqui, estava esperando mais ou menos um feedback positivo da parte de vocês, para a gente tratar a respeito disso. Tudo bem nessas 12ª, 13ª e 14ª, já que é 15ª, vocês vão fazer a entrega tanto do portfólio quanto a entrega da prova. Pessoal, tudo bem? O que vocês acharam? Podemos ficar dessa forma? Fica o convite, claro, um convite, para vocês cursarem a cadeira de História das Relações Internacionais da Guerra Fria. Alguns alunos já o fizeram, aqueles que não fizeram, são convidados para fazer essa cadeira. acho que diante do silêncio ensurdecedor, brincadeira, eu já tenho, então, a ideia de que eu posso, então, prosseguir com esse conteúdo para o final. Maravilha, Ana. Obrigado. O pessoal já tinha concordado aqui a sentido de cabeça, então, maravilha, pessoal. Vamos, então, me interrompo aqui a... Eu acredito que sim, se não houver nenhuma novidade, Maiara, se não tiver nenhuma novidade, sim, eu vou tentar ofertar, eu vou lecionar, que é a disciplina obrigatória, História das Relações Internacionais, a... Os Novos Calouros, o Calouros que entrou nesse ano, de 2021, no segundo semestre, e lecionar, então, História das Relações Internacionais da Guerra Fria. Ainda vou pensar com carinho, pessoal, que eu tenho uma cadeira no meu nome, DCG, que é uma cadeira que chama-se Retratos do Brasil, uma cadeira de duas horas, e talvez eu vou falar com o novo coordenador, já assumiu, o Ginter, para ofertar essa para o segundo semestre. O que que fala essa disciplina de Retratos do Brasil? Ela discute sobre os principais autores, obrigado, Sabino, sobre os principais autores da sociologia brasileira, Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda, o próprio... Fugiu do Casagrande, Senzala, né? Esqueci o nome do autor. Fugiu agora. E o branco. E o branco. Então, são cinco autores que falam a respeito do Retratos do Brasil. Eu tinha pensado, sim, Sabino, para o segundo semestre. Então, eu lecionaria História das R.A. para os Novos Calouros, entraram nesse ano de 2021. Retratos do Brasil que falam a respeito de cinco obras, de cinco pensadores da sociologia brasileira para compreender o Brasil. Então, são clássicos da sociologia brasileira. Ou são cinco ou seis. Agora, não me lembro exatamente. Eu dei essa cadeira uma vez. É, o Gilberto, Gilberto Freire. Meu Deus, deu branco, cara. Gilberto Freire. Casa Grande Sem Zala. Que é polêmico, né? A única vez que eu lecionei essa cadeira foi o livro que deu meio polêmica. Só que o formato é diferente, né, pessoal, do Retratos do Brasil. É um formato de seminário, né? Ainda não pensei como vai ficar no formato digital. Mas vai ser massa. Vou ficar ouvindo vocês e balançando a cabeça. É, isso aí. Continue falando. Vamos dando debate, né? Acho que vai ser uma alternativa bastante interessante. Vou pensar com carinho. ainda tem mais dois, três meses, né? Para tratar a respeito disso. Dois meses para tratar a respeito disso. Mas isso seria ofertar essas três cadeiras e histórias das relações internacionais da Guerra Fria. Pessoal, como eu romper aqui o mundo, vamos já direto, então, para a apresentação a respeito a... Podemos assistir o vídeo? Vamos assistir o vídeo a respeito do Congresso de Viena e para encerrar com chave de ouro para a gente já passar para a apresentação da Guerra da Crimeia. Ok? Vamos lá, então. Para a apresentação e vamos, então, assistir o vídeo a respeito do Congresso de Viena. Eu achei bem legal, mas tem alguns erros de... Mas isso não vamos levar em consideração. Vamos assistir o vídeo, então. Aqui, bacana. Então, pessoal, é um vídeo a respeito do Congresso... do Conselho Europeu, o Congresso de Viena. Vamos ver, vamos visualizar, eu destaco alguns pontos importantes nesse vídeo. Vamos assistir. Em seguida, a gente já... já trata de alguns pontos para iniciar nossa aula falando mais a respeito da Guerra da Crimeia. Ok? Só achar aqui... Olá, galera. Sou o professor Aron Alves, e no vídeo de hoje vamos trabalhar um assunto muito importante. Em minhas aulas presenciais ou no curso extensível, eu costumo comentar com meus alunos que existem alguns assuntos que você deve levar para o túmulo. A aula de hoje fala de um desses assuntos. Em história mundial ou quando consideramos a história das relações internacionais, existem alguns fatos que realmente marcam o sentido da história. Como exemplo desses turn points, podemos citar a paz de veste falha de 1648. É nesse momento que fica consagrada a ideia de soberania, a ideia de Estado-nação. E menos de dois séculos depois, nós temos outro momento, que é o Congresso de Viena, que vai inaugurar aquilo que conhecemos como Concerto Europeu. Sobre o ponto de vista das relações internacionais ao longo do século XIX, o Congresso de Viena. teria uma importância muito grande. É no Congresso de Viena, inclusive, que se cria a ideia de hierarquia diplomática, a chamada precedência do serviço diplomático. É no Congresso de Viena que se cria o cargo de embaixador. Mas quais seriam as relações conjunturais que justificariam a convocação desse Congresso? Vamos ver. A convocação do Congresso de Viena se dá logo após a assinatura do Tratado de Fontainebleau. Após cerca de 25 anos de guerras na Europa, no primeiro momento pela Revolução Francesa e no segundo momento na Era Napoleônica, a Europa estava totalmente modificada. O antigo regime estava ameaçado pelas ideias francesas, nome que se davam às ideias liberais. A desordem criada por essas ideias deveria ser superada. Deveria haver uma restauração na Europa. Então, quais seriam os princípios que norteariam as decisões a serem tomadas no Congresso de Viena? A luta contra Napoleão havia sido árdua e o custo muito alto para muitos dos Estados europeus. E é baseado nesses custos que nós teríamos o chamado princípio das compensações. Também podemos citar o princípio das intervenções ou solidariedade. Tal princípio buscava garantir que cada Estado que se sentisse ameaçado pelas ideias liberais receberia a ajuda dos demais. É desse princípio que surgiriam as chamadas alianças militares. Outro princípio basilar para o Congresso foi o chamado princípio da legitimidade que buscava garantir a restauração do trono aos legítimos soberanos ou a sua dinastia. É baseado nesse princípio por exemplo que nós teríamos a restauração do trono francês a Luís XVIII e a restauração do trono português para Dom João VI. É claro que no último caso no caso português havia necessidade de uma ampla legitimidade. Dom João havia saída de Portugal em fuga em direção a sua colônia aqui na América e isso pela ideia da legitimidade faria com que ele não fosse digno do trono português. É nessas condições que a colônia portuguesa na América acaba alcançando um novo status de Reino Unido a Portugal e Algarves. A partir daí considera-se que não houve fuga e aí legitimamente Dom João VI pode ocupar o trono português. Quando pensamos no sistema de congresso o nome que primeiro vem à nossa memória é o nome de Metternich. Metternich era o chanceler austríaco extremamente conservador que tinha sérias preocupações entre elas o explosivo nacionalismo interno. A ideia era garantir um equilíbrio de forças na Europa evitando que novas guerras sistêmicas pudessem acontecer. Do ponto de vista militar nós temos como resultado a criação de algumas alianças militares. A primeira delas foi aquilo que nós chamamos de Santa Aliança. A Santa Aliança é uma convergência de três países são eles a Áustria a Prússia e a Rússia. Essa aliança é baseada no princípio de unidade cristã. Você pode perceber que os três países são cristãos mas de religiões diferentes. Enquanto a Prússia é protestante a Áustria é católica e a Rússia ortodoxa. Entre os principais objetivos da Santa Aliança estavam evitar novas revoluções de cunho liberal com ideias francesas como eles conheciam e também controlar levantes nas colônias levantes inspirados por essas mesmas ideias liberais. Os interesses comerciais britânicos iam de encontro aos interesses de Rússia Prússia Áustria. Essas diferenças vão fazer com que a partir do congresso de Verona a Grande Bretanha se afaste dos assuntos continentais. A partir daí os britânicos entram num período que a gente vai conhecer como isolamento esplêndido. Nós sabemos que a partir de 1820 a Europa conheceria aquilo que nós chamamos de ondas revolucionárias revoluções de cunho liberal mas mesmo nesse contexto de ondas revolucionárias segundo Henry Kinsiger havia uma certa estabilidade no concerto europeu. O que marcaria então o declínio do concerto europeu? Em 1848 em plena primavera dos povos Metternich sai da chancelaria austríaca. Simbolicamente a saída de Metternich pode ser considerada um turning point para o início da crise do concerto europeu. Acentuação das rivalidades entre a Rússia e a Grã-Bretanha principalmente por causa das disputas russas em relação ao território turco-otomano levariam a Europa a um ensaio de um conflito sistêmico. É a chamada Guerra da Crimeia de 1856. Para compreendermos rapidamente essa rivalidade podemos usar a famosa metáfora do urso e da baleia. A Inglaterra por dominar os mares era a baleia enquanto a Rússia pelo domínio do grande território que possuía era o urso. Mas ela tinha uma limitação. Qual a limitação da Rússia? A Rússia não tinha uma marinha poderosa justamente porque em torno dessa Rússia a maior parte dos mares ficavam congelados ao longo de grande parte do ano. Qual era a ideia então? A ideia é que a Rússia pudesse ter uma saída para os mares quentes. e essa saída passava por dois estreitos chamados estreitos de Bósforos e Dardanelo. Só que esses estreitos estavam sob o domínio do Império Turco-Otomano um império fraco decadente conhecido inclusive como o grande enfermo da Europa. A Inglaterra não queria que a Rússia ganhasse nadadeiras. E essa rivalidade entre a Grã-Bretanha e a Rússia seria o responsável por iniciar a crise que encerraria o Concerto Europeu. E o fim do Concerto Europeu se dá definitivamente com o início da Primeira Grande Guerra Mundial. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado. Estamos postando um vídeo todo sábado às 18 horas. Ok? Vejo vocês na semana que vem. Está mutado. Está mutado, professor. Bom, vou repetir. Eu achei o vídeo muito bom, muito positivo porque ele relembra muitos pontos que foram abordados na semana passada e evidentemente nós trataremos a partir de agora. A partir de agora falando mais exatamente da Guerra da Crimeia. Tudo bem, pessoal? Fechamos então a questão do Concerto Europeu embora a gente pode já assinalar a Guerra da Crimeia um turning point no sistema do Concerto Europeu na ordem de Metternich. Ele vai modificar, vai ser uma ruptura no sistema de Metternich desse Concerto Europeu. Então a gente poderia pensar algumas perspectivas, né, pessoal? Quais eram as expectativas das cinco potências envolvidas em relação antes da Guerra da Crimeia? Vamos lá falar cada uma delas. Primeiro, Rússia. A Rússia, a partir da gestão do Kizá e Nicolau I, como foi dito pelo autor, como foi dito no início dessa aula, ela queria ter, então, acesso às águas quentes, acesso ao mar mil. Tudo bem? Então havia um desejo expansionista por parte da Rússia. Eram esses anseios, expectativas que envolviam, então, os interesses geoestratégicos da Rússia. Então a primeira perspectiva, nós estamos falando, então, do período de 1848 a 1853. Então, antes do início da Guerra da Crimeia, que inicia em 1853. Então a Rússia, a perspectiva geoestratégica era essa, expansionismo ao sul da Rússia, ao sul dos Balcãs, nessa região dos dois estreitos, de Bósforo e de Dardanelos, acesso às águas quentes e expandir, então, a marinha russa, a marinha russa essa que era impedida, principalmente pelo céu norte e as águas serem congeladas. Como foi dito, muito bem dito pelo professor. O professor, tudo bem? A França. A França desejava sair do isolamento político. E para sair do isolamento político, ela tinha que causar um conflito, um atrito entre as potências que faziam parte da Santa Aliança. Santa Aliança constituída, então, pelos três membros, como já foi dito tanto por mim na semana passada e agora assinalado, cumprimentado pelo professor, Rússia, Prússia e Áustria. Normalmente eles dizem que são os países orientais, os países orientais. Então, a França queria sair do isolamento político e causar um certo atrito entre essas três potências que faziam parte ou faziam parte da Santa Aliança. Tudo bem? Falei da Rússia e falei da França. A Áustria. A Áustria estava muito preocupada em relação a movimentos nacionalistas e movimentos liberais. Praticamente, desde 1820, durante todo o período da década de 40, no século XIX, houve movimentos liberais, houve movimentos nacionalistas. Por que a Áustria tinha preocupação com isso, pessoal? Pois era uma nação multiétnica. Vocês devem se lembrar que ela detinha possessões territoriais no norte da Itália, na região dos Balcãs. Então, ela tinha muito receio de que houvessem levantes, insurreições e movimentos rebeldes por parte dessas possessões territoriais de outros povos. já que a Áustria era uma nação multiétnica. Tudo bem? E com diferentes povos, com diferentes formações. Está claro, em relação à Áustria, esse aspecto, pessoal? Falei, então, da Rússia, de ter acesso às águas quentes, ao maneiro, dos dois estreitos. Falei da França, acabei de falar, então, a respeito da Áustria. Em relação à Prússia, houve o desejo gradativo de liderar a Confederação Germânica, mas ela encontrava o rival onde? Na Áustria. A Áustria é a principal protagonista da Confederação Germânica, formada por 39 estados. Mas ela gostaria de rivalizar com a Áustria por essa liderança, por esse protagonismo. Gradativamente, a política externa prussiana vai se tornando cada vez mais agressiva e seu exército vai ficando cada vez mais treinado e disciplinado. Logo, logo, vai haver uma revolução militar dentro da Prússia. O exército prussiano vai se tornar um dos exércitos mais bem treinados e dos mais letais da Europa continental. Tudo bem? Em relação à Prússia? E, finalmente, chegamos à quinta potência, a Grã-Bretanha. A partir do final do Congresso, a partir das tratativas do Congresso de Vênus, dos seus diversos encontros que ocorreram desde setembro de 1814 a 1815, e principalmente na década de 20, durante o século XIX, a Grã-Bretanha começa a se interessar cada vez mais por questões econômicas. Ela estava preocupada com novos mercados consumidores, novos mercados abastecedores, leia-se isso, matérias-primas. Eu disse na semana passada, ela vai se abster dos assuntos da Europa continental. Ela não está muito preocupada com o que está acontecendo na Europa continental quanto a movimentos nacionalistas, quanto a movimentos liberais. mas ela tem uma preocupação então com a economia. Então, a partir dos anos 20, dos anos 30, os britânicos vão começar a viver no que os autores chamam em inglês de Splendid Isolation, ou como o autor, o professor acabou de chamar a atenção, o isolamento esplêndido. O isolamento esplêndido. Só que, é claro, eles estão atentos a qualquer coisa que pode atentar contra os interesses britânicos. Eles estão atentos a tudo que está acontecendo, embora vão se abster. Só que vai chamar muita atenção o que vai acontecer ali no sul da Rússia, no sul dos Balcos, em relação aos dois estreitos, que é uma tentativa russa de se apropriar de territórios que pertenciam até então ao Império Turco Otomano. O Império Turco Otomano era reconhecido como um império já enfermo, um país já em decadência, em pleno declínio. Então, os ingleses vão estar atentos a essa possibilidade de expansão territorial russa. E, é claro, a Rússia se tornar também tem possibilidade de ter alcance aos mares. Porque, lembra o que eu disse na semana passada, pessoal, só resgatando essa ideia, os ingleses não encontravam rivais nos mares. Não encontravam rivais nos mares. Ok, pessoal? Então, dito isso, dito isso, é esse o panorama, esse é o panorama em relação da Guerra da Crimeia, os antecedentes em relação à Guerra da Crimeia. Aí, pessoal, antes de, então, iniciar, já vou passar aqui, já o vídeo, a apresentação. Deixa eu localizar aqui. Tá, só um minuto. Tá abrindo. Algum de vocês poderia me perguntar, professor, qual a importância de estudar a Guerra da Crimeia? E eu faço essa pergunta provocativa para vocês. Qual a importância de estudar a Guerra da Crimeia? Eu jogaria algumas respostas para vocês de antemão para a gente compreender por que estudar a Guerra da Crimeia, porque eu estou dando atenção a esse estudo. Primeiro, a evolução da história das relações internacionais europeia, que até então as principais potências do mundo, as principais potências mundiais, são as potências europeias. Esse é o primeiro aspecto que eu acho importante frisar para vocês. Segundo, por que a gente estuda a Guerra da Crimeia? A partir da Guerra da Crimeia vai haver a mudança da ordem conservadora europeia, a mudança do sistema de metronite para um novo sistema, que vai ficar indefinido, completamente definido, e que vai ser moldado a partir das guerras de unificação alemã no chamado sistema de Bismarck. O sistema de metronite, então, vai ser substituído pelo sistema de Bismarck, só que a Alemanha só vai se formar em 1870 e 1871. Então, nós vamos ficar em um período de indefinição em relação ao novo sistema internacional, pensando nisso em termos de Europa. Pessoal, a gente também poderia justificar a terceira justificativa para estudar a Guerra da Crimeia a questão de que é o fim da Santa Aliança. A Santa Aliança, essa aliança militar, essa aliança política, que se justificava para intervir em movimentos, contra movimentos liberais e contra movimentos nacionalistas. A Santa Aliança é, de fato, pessoal, a grande representação da ordem conservadora de Nietzsche. Chega ao fim, então, essa instituição importante, essa aliança militar importante, formada, gestada a partir do Congresso de Viena. Pessoal, outro aspecto que é importante, principalmente para aqueles que, porventura, no futuro, vão começar a estudar, a ler, a pesquisar sobre a Rússia. A partir do fim da Guerra da Crimeia e com a derrota russa, os russos vão reconhecer que eles estavam atrasados, tanto do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista militar e do ponto de vista econômico em relação às potências europeias. Vou repetir, reiterar. Então, a Rússia, a partir do fim da Guerra da Crimeia e com a sua derrota, ela vai reconhecer um certo atraso econômico, um certo atraso. Sim? Vamos lá, Maria Cara. Claro. Desculpe. Vamos falar todos os... Em relação à Rússia, Maria? Ah, os motivos de estudar. Vamos, então, todos os motivos. Vamos lá. Iniciando. Primeiro, então, Maria e pessoal, internacionalistas. Primeiro, a evolução da história das relações internacionais na Europa. Então, essa é a primeira justificativa. A evolução da história das relações internacionais europeia. Então, essa seria a primeira justificativa para estudar a Guerra da Crimeia. Tudo bem, Maria? Primeiro ponto. Estados Unidos? Estados Unidos? É, de certa forma, sim. Mas, Laura, vai ficar muito mais configurado os Estados Unidos a partir da Guerra Civil norte-americana, que acontece na década de 60 do século XIX, e da Prússia para o surgimento da Alemanha. Sua pergunta é muito inteligente, Laura. Você já antecipa, de certa forma, o aparecimento de dois novos protagonistas já no século XIX e que vão ganhar cada vez mais força ao final do século XIX e início do século XX. Mas, sem sobra de dúvida, a Guerra da Crimeia, Laura, além de demonstrar o atraso da Rússia em relação às demais potências europeias, a gente pode dizer que a Guerra Civil norte-americana e depois as guerras de unificação alemã é que vão dar força e um novo protagonismo para essas potências que até então não eram vistas como centrais no mundo. Tudo bem, Laura? Respondido? Então, eu complementaria a sua pergunta, que é muito inteligente, nesse sentido. A Guerra Civil norte-americana, que vai dar mais força aos Estados Unidos, então, é engraçado dizer isso, de uma guerra ela sai uma nação mais fortalecida. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso na semana que vem. E a Prússia, que evidentemente ao liderar a guerra de unificação alemã, é que vai surgir a Alemanha. Então, são os dois novos protagonistas, de fato, né, Laura? São os dois novos protagonistas em história das relações internacionais dele. Então, Bairro, e pessoal, o primeiro ponto é a evolução, por que estudar a Guerra da Crimeia? O primeiro ponto, então, é a evolução histórica, evolução histórica das potências europeias, já que essas potências europeias são as potências mundiais em destaque no século XIX. Segundo ponto, pessoal, a gente não pode esquecer que a Guerra da Crimeia representa a mudança de uma ordem conservadora europeia. Começa a entrar em ruína essa ordem conservadora de Nietzsche, esse período que vigorou de 1815 até 1848. Claro que a guerra, não vamos esquecer, que é de 1853 a 1856. Mas já começa a entrar em ruína, Maria e pessoal, essa ordem conservadora europeia, essa ordem de Nietzsche. Terceiro ponto, pessoal, que eu acho importante, um dos mais importantes, o rompimento da Santa Aliança. Santa Aliança, responsável por reprimir movimentos nacionalistas, reprimir movimentos liberais, essa Santa Aliança entra também em desagregação a partir da Guerra da Crimeia. Tudo bem? Maria, pessoal, entendendo? Quarto ponto, que eu acho esse também de destaque, reconhecimento ruso no atraso. Atraso em que sentido, pessoal? Atraso econômico, atraso tecnológico e, principalmente, atraso militar. Nós vamos tratar de alguns aspectos nisso na aula de hoje. Mas os russos vão reconhecer que estão atrasados em relação a diversos pontos, em relação principalmente às potências europeias. E, quando eu falo, eu destacaria duas potências europeias em questão, a Grã-Bretanha e a França. Tudo bem? Quinto aspecto, e esse é importante, pessoal, é o isolamento da Áustria. O isolamento da Áustria. A Santa Aliança entra em desagregação, entra em desordem, deixa de existir. A Áustria tinha apoio da Rússia, a Rússia que tinha aquele colosso europeu, os 800 mil soldados. Não tinha uma marinha tão forte, tanto que vai ser facilmente derrotada pelos britânicos, mas a Áustria, a partir do final da Guerra da Crimeia, ela vai entrar no processo de isolamento. Só que, pessoal, quando ela entra no processo de isolamento e não contando com o apoio russo em futuras guerras, depois do final da Guerra da Crimeia, ela vai ficar muito vulnerável. Por quê? Vai acontecer as guerras de unificação italiana, e qual é a guerra que vai tirar também o seu protagonismo em relação às nações armânicas? As guerras de unificação alemã. Vejo que, então, a Guerra da Crimeia tem um impacto muito grande. ela causa o isolamento austríaco, ela já mostra um certo declínio austríaco, e a Prússia vai se aproveitar desse processo para iniciar o processo de unificação da própria Alemanha, mantendo um rival à altura, que seria o grande rival à altura seria a própria Áustria. Tudo bem, pessoal? E, por fim, o que é importante também ficar concatenado esse isolamento da Áustria, para o que estudar a Guerra da Crimeia, o final da Guerra da Crimeia vai gerar também um processo, vai desinvadear o processo de unificação da Itália e da Alemanha. Ok, pessoal? Ficou claro o que estudar a Guerra da Crimeia? Então, essas seriam algumas das razões para o que estudar a Guerra da Crimeia, tá? Uma das justificativas para o que estudar a Guerra da Crimeia. E, pessoal, eu vou tentar sempre, se vocês toparem, claro, o primeiro de uma Guerra Mundial não tem por que justificar, a própria justificação ela já é, a própria existência do conflito ela já é necessária e autossuficiente, ela já se justifica por si só. Mas, tanto a Guerra da Justificação Alemã e a Guerra Civil Norte-Americana eu vou tentar, eu vou justificar também, vou dar algumas razões e eu peço gentilmente que vocês façam isso também, vocês façam isso também no portfólio, no diário de vocês a respeito disso. Tudo bem? Maria, pessoal, tudo bem? Seis razões por que estudar a Guerra da Crimeia? Professor, eu queria entender uma coisa, porque o Império Austríaco ficou do lado dos ingleses e dos franceses e não da Rússia. Não, eles não ficaram, na realidade eles ficaram paralisados, amedrontados com a expansão russa, então eles não tomaram partido, eles não tomaram partido, eles ficaram neutros na Guerra da Crimeia, eles ficaram neutros na Guerra da Crimeia. eles acompanharam como espectadores a Guerra da Crimeia. E isso para a Rússia foi algo que pesou, que pesou nas relações bilaterais entre Rússia e Áustria. E aí a Rússia também se descumpriu a qualquer acordo com a Áustria futuramente. Até no processo de unificação italiana, no processo de unificação alemã, a Rússia não tomou partido da Áustria, também ficou, atuou como espectador durante todo esse processo de unificação, tanto da Itália quanto também da própria Alemanha. Ficou claro? Ficou claro. Outra coisa, tu comentou que o sistema do Metrenich, acho que assim se pronunciou o nome deles, imagino, ele tentava fazer quase uma política de apaziguamento entre a Inglaterra e a Rússia. Eu até entendo as boas relações que a Áustria tinha com a Rússia, mas com a Inglaterra, qual seria o motivo de tentar ter uma boa relação com a Inglaterra? Qual o motivo de manter uma paz entre uma nação que tem um histórico de ter uma aliança há muito tempo, que é a Rússia, e com a Inglaterra que está tão distante, que representa até um país liberal, que eles, enfim, eles não queriam isso para... Era totalmente oposto, não sei se tem o que eu quero dizer, a Áustria e a Inglaterra são uma reacionária, quase a Áustria e a Inglaterra é liberal, porque essa tentativa de apaziguar entre a Inglaterra e a Rússia. Vou responder de duas formas. Primeiro, o brilhantismo do Metternich em reconhecer que haveria a possibilidade de um possível confronto militar entre as duas potências, entre Rússia e Inglaterra. Então, ele não queria que acontecesse isso. Então, era importante fazer essa política de malabarismo, tentar conter qualquer ímpeto expansionista dos russos, que era difícil, que com Nicolau I esse ímpeto se tornou cada vez mais explícito. E no segundo momento, é claro que eles não queriam que os ingleses, já que estavam vivendo um período de esplêndido desolejo, que eles continuassem assim, que eles não interviessem então também na Europa continental. Ele reconhecer que a Grã-Bretanha, por ter essa marinha poderosa, essa marinha poderosa, era de fato um risco à manutenção da paz e estabilidade europeia, embora os ingleses sempre deixaram muito claro durante esse período que sempre justificariam qualquer ação através do equilíbrio de poder. Então, se justificava essa política malabarista de bajular e agradar ingleses e russos dessa forma, evitar qualquer conflito e qualquer ameaça de paz e estabilidade. Mas eu digo isso em relação ao próprio Metternich. Ele reconhecia esse aspecto. Um outro aspecto que está concatenado essa ideia e talvez explique também a sua dúvida, que é muito importante, o Metternich, até os 15 anos de idade, ele não tinha ido à Áustria. Ele falava francês fluentemente, até evitava falar em alemão. E ele tinha uma frase que era muito interessante, que ele dizia que a Europa é minha pátria. Claro, é muito atrevimento dizer que era uma primeira figura política que pensava numa Europa unida, consolidada através de um ideário comum, de um consenso. Mas, de certa forma, ele tinha essa ideia de que a Europa é minha pátria. Então, ele queria a qualquer custo, a qualquer preço, manter essa paz, essa estabilidade, que tem alguns autores, Vinícius e o pessoal, eles falam que era uma paz e estabilidade precária, que ela poderia ser rompida a qualquer momento. Só que aqui duas questões que eu faço para vocês, já que o Vinícius fez as perguntas de vocês são sempre muito inteligentes, agora eu vou fazer duas perguntas que eu não quero que vocês respondam, mas que vocês reflidam por dez segundos, dão aquela cara de tipo, estou pensando na sua pergunta, brincadeira. Mas, pessoal, as guerras chamadas do século XIX são chamadas de guerras localizadas. A Guerra da Crimeia é considerada uma guerra localizada, as guerras de unificação alemã também são chamadas de guerras localizadas, as guerras de unificação italiana e alemã são consideradas guerras localizadas, ou seja, não são chamadas de guerras sistêmicas. Tudo bem? Então, se a gente for pensar nesse sentido, a Europa vai ficar sem uma guerra sistêmica por quanto tempo? 99 anos, já que as guerras napoleónicas acabaram em 1815. Então, por 99 anos não houve uma guerra sistêmica. Perguntinha do Silvio Santos aqui, de um milhão, por que a Europa ficou todo o tempo sem uma guerra sistêmica? Quais as razões? Quais os motivos? Gostei, o Vinícius o pessoal fez uma carinha do tipo está pensando, estou refletindo, até o Gideon colocou a mão na cabeça para fazer aquela figura de pensador. Por que ficou 99 anos sem uma guerra sistêmica entre as potências principais, entre as principais potências europeias? Qual foi a razão? A ordem de Mittermich? Conselho europeu? E a segunda pergunta, será que a paz conciliada foi bem sucedida então nesse sentido? É uma das razões por ter sido bem sucedida essa questão dos 99 anos sem uma guerra sistêmica? Se vocês lerem autores do século XIX, que eles tratam a respeito do século XIX, os traduores das RI, eles dizem o que, pessoal? Que o século XIX foi o século da paz. Eles chamam de século da paz porque houve ausência de guerras sistêmicas. As guerras que aconteceram foram guerras localizadas. Pessoal, isso foi uma novidade para a Europa. Se vocês lerem, a história da Europa sempre foi marcada por guerras sistêmicas, guerras grandes, não guerras localizadas. Lembra que qual foi a grande guerra que a gente tratou em história das RI? a guerra dos 30 anos? Deixa eu ver aqui a pergunta da Maria. Sim, sim, Maria. Confirma, né? São os mesmos textos mandados por e-mail e são os que estão disponibilizados no mundo. Eu deixo sempre tentar disponibilizar para vocês, Maria, nos dois canais de comunicação. Vou deixar um pouquinho agora, Maria, para vocês olharem mais no mundo. Tudo bem? Mas eu tento enviar para vocês também esse material via um e-mail. Ah, a Heloísa ainda está presente? Está por aí, Heloísa? Oi, estou aqui. Ah, maravilha. Está acompanhando a aula? Está tranquila? Sim. Gostou? De mais. Ah, maravilha. Então, pessoal, lembra que na semana passada nós falamos sobre a diferença entre paz punitiva e paz conciliada? Mas a Heloísa deve ter assistido a primeira aula, né? Mas vamos só resgatar essa ideia e eu já estou ansioso para falar os aspectos gerais da Guerra da Crimeia, mas eu acho importante assinalar, fazer essas duas questões. Pessoal, a paz punitiva é normalmente associada à Primeira Guerra Mundial, ou seja, a paz do Tratado de Versalhes. Por quê? Foram punições territoriais, punições militares, punições de diversos campos para a Alemanha derrotada na Primeira Guerra Mundial. Lembra que na semana passada muitos dos alunos e alunas falaram uma das razões para a ascensão do Hitler, uma das razões do fracasso da República de Weimar foi em virtude desse revanchismo, desse ressentimento dentro da Alemanha e que o Hitler soube aproveitar muito bem disso em relação ao Tratado de Versalhes, porque qual que é a frase que muitos estão presentes no discurso do Hitler? Precisamos revisar o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes é punitivo, o Tratado de Versalhes puniu a população alemã. O Tratado de Versalhes foi uma vingança das potências europeias em relação à Alemanha. Lembram-se disso? Galheiros já estudaram a respeito disso. Então, a paz de Versalhes, a paz da Primeira Guerra Mundial é considerada uma paz punitiva, diferentemente da paz chamada conciliada após as guerras napoleônicas. Por que é chamada de paz conciliada? Porque a França sentou na mesa de negociações. A França, dos Bourbons, que foram restabelecidos no poder, sentaram na mesa de negociações. Então, até... Trancou para vocês também? Sim. É clássico já, né? Pelo menos uma vez a aula, né? Não, gente. Eloísa, tu se acostuma, por favor. Olha, Eloísa, tu tá sabendo do portfólio, né? Ah, desculpa, senhor. Ah, vou falar. Pessoal, você me ouviu? Sim. Sim. Agora sim, professor. Pessoal, você me ouviu? Agora sim. Agora foi. Ele não tá ouvindo o vídeo, né? Acho que ele não tá ouvindo a gente. Renato. Oi, estão me ouvindo? Ah, tá, estamos ouvindo sempre. Ai, pessoal, peço desculpa novamente. Cacete. Bom, fico alerta para as próximas aulas ao longo de semestre essa questão da queda de energia. Tá? Perdão. Pessoal, você está me ouvindo, então? Sim. Maravilha. Onde que foi a interrupção do que eu estava comentando? Acho que estava na fase punitiva, senhor. Ah, perfeito. Ficando que a França estava participando. Perfeito. É. Então, a França, a França pós-Napoleão, ou seja, a França dos Bourbons, que votou, então, o rei Luís XVIII da dinastia Bourbon, sentou na mesa de negociação. Não houve perdas territoriais, por quê? O território da França foi praticamente mantido intacto. Houve perdas do que eles conquistaram durante o período do Napoleão, que o território francês aumentou a partir da expansão do exército napoleônico. Até, por exemplo, artistas intelectuais que admiravam Napoleão viram, não, na verdade, ele não é um gênio, ele não é a representação do iluminismo, na verdade, é um ditador imbecil. Eu devo ter comentado, no semestre passado, quando nós tivemos a aula sobre Napoleão, que até o Brent Over fez uma composição, a composição da sinfonia chamada Herói, que era dedicada para o imperador Napoleão Bonaparte. Mas depois ele reconheceu que o Napoleão era um sujeito como qualquer outro ditador, ele perdeu a admiração pelo Napoleão. Então, pessoal, a França, então, teve praticamente um território muito maior que foi, por exemplo, no período do Richelieu, que foi da Guerra dos Trinta Anos. Então, não houve ali punições graves, onerosas, a França dos Bourbons. Tudo bem? Então, é por isso que a gente poderia dizer, fazer uma comparação entre paz punitiva e paz conciliada. Então, as duas perguntas que eu quero que vocês respondam do portfólio, que vocês reflitam também após o final dessa aula, será que foi a ordem europeia de Nietzsche que manteve a Europa, então, sem uma grande guerra sistêmica por 99 anos? 99 anos sem uma guerra sistêmica, sem uma guerra entre as principais potências. Quais são as razões? Quais foram as motivações para não ter ocorrido essa guerra? Eu gostaria que vocês refletissem um pouco a respeito disso, por que ficou a Europa sem uma grande guerra sistêmica durante tanto tempo. Porque os autores normalmente chamam de período de paz, um século da paz. E, segundo, para vocês refletirem um pouquinho a respeito dessa ideia de paz punitiva e de paz conciliada. Sem suma de dúvida, Gabriel, é agora mesmo. Vamos lá. Então, a primeira, porque a Europa ficou 99 anos sem uma guerra sistêmica. Quais as razões? e a segunda, comparar a paz punitiva e a paz conciliada. Então, vocês refletirem. Tudo bem, pessoal? Professor. Pois não, vamos lá. Pode falar primeiro. Vamos lá, Pedro. Eu já tinha colocado essa parte da paz punitiva e paz conciliada na primeira aula. Eu queria saber se não tinha problema de colocar a outra na primeira aula também, para não ficar, para colocar só na Guerra da Crimeia na outra aula. Está mais organizado. Não, pode ser. Se você já mencionou isso na primeira aula, não tem nenhuma dificuldade, não, é? Mantém só na primeira aula, sim. Mas você pode também tentar justificar, né, galera? Aí você vai tentar talvez repetir. Se você acredita que a paz conciliada foi um aspecto, um componente, para evitar a guerra, tá? Então, aí talvez você tenha que recorrer a essa argumentação. Diga, Pedro, por favor. Sim, eu estava lendo aquele livro Histórias de Relações Internacionais Contemporâneas, que tem o capítulo do Amado Serpo, e inclusive ele comenta nesse capítulo que depois da Guerra da Crimeia foi difundida quase uma nova mentalidade sobre a forma de se fazer guerra, que eles viram que não precisava ser uma coisa tão destrutiva, mas podia ser uma coisa bem mais localizada e não com o objetivo de destruir totalmente o inimigo, né? Então, acho que em relação a essa primeira pergunta que o senhor fez, talvez, inclusive, esse novo pensamento de fazer guerra, né? De se pensar a... Porque isso se tornou mais como uma forma de remodelar fronteiras, às vezes. Então, não necessariamente uma coisa tão destrutiva como era antigamente, como foram as guerras napoleônicas, por exemplo. É, perfeito, Pedro. Acho que também é uma abordagem interessante com o Amado Lucevo no Explora, no livro História das Relações Internacionais, contemporâneos, que então estaria ligado, como você disse, a essa nova mentalidade. E é interessante depois você pensar, Pedro, e por que essa mentalidade vai ser modificada ao longo do século XX, né? Principalmente no tocante à Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Então, também é uma perspectiva que você poderia utilizar nesse componente mais psicológico de nova mentalidade, de guerra localizada, também para tratar a respeito disso. Pessoal, acho que é uma reflexão, Pedro e pessoal, bastante válida, bastante válida, né? Pensar quais as razões, quais as motivações, porque ficaram 99 anos sem um grande conflito, um conflito sistêmico nesse sentido. Tudo bem? Por nada, Gabriela. é à disposição. Ok, pessoal? Vamos, então, agora à questão da Guerra da Criméria, agora analisar, de fato, a Guerra da Criméria, e feito, então, lançado esse desafio. Então, tem alguém que quer perguntar? Professor... Pois não, fique à vontade. Não, o Pedro, ele tocou no aspecto psicológico, e ele citou a questão da fundamentalidade. Outro aspecto, que eu estava pensando sobre a questão do século XIX, principalmente, é sobre o boom científico, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, que deu aquela ideia da Belle Epoque, da ideia de que nós estamos evoluindo a mais que a guerra, nós chegamos ao estado de evolução que nós não precisamos mais da guerra, sabe? então, tipo, esse aspecto da mentalidade do... principalmente do boom científico do século XIX, pode ter sido um fator, um fator antecessor, um fator que depois da... da construção da paz do maternismo. Sim, isso aqui, eu vou fazer uma observação na sua fala, que também é muito boa. A Belle Epoque, ela é a função dos antecedentes da Primeira Guerra Mundial, ou seja, a mudança do século XIX para o século XX. Então, os homens e mulheres, os seres humanos que viviam naquela época, principalmente no que tem já os europeus, eles achavam que agora era um momento de paz, prosperidade, avanço tecnológico, avanço científico em todos os aspectos, avanço nas artes. Então, é interessante que as sociedades europeias, as sociedades praticamente de todos os países ali da Europa Ocidental, eles reconheciam que era um momento de estabilidade, de paz, de progresso em todos os aspectos, em todos os sentidos. É interessante que nós vamos tratar a respeito como nós fomos falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Como que a Primeira Guerra Mundial quebra um pouco essa perspectiva de progresso, promoção da paz, prosperidade, entre outros. Mas, é claro, os seres humanos naquela época tinham essa percepção, essa convicção que eram novos tempos. E que aquele século XIX, principalmente o que marca as guerras napoleónicas, tinham ficado para trás, essa época tinha ficado para trás. Então, é bem interessante você relembrar a respeito da Bela Epoca e principalmente essa perspectiva do ponto de vista psicológico, acho que é muito importante a gente tratar, a gente discutir, que é relativo a esse sentimento, a essa euforia que tinha a população em relação a esse novo século que se descortinava. Mal imaginavam aqueles que iniciaram o século XX que não seria uma época de paz, tampouco, não só também de prosperidade, mas é bem interessante para a gente tratar na aula que nós vamos discutir a Primeira Guerra Mundial. Mas, obrigado, José. Pessoal, tranquilo, então? A aula está boa? Está oportuna? Vamos, então, agora, aspectos gerais da Guerra da Crimeia. Vamos tratar a respeito disso e vamos dar avanço. Então, já conseguimos visualizar aí, né, pessoal? Vamos lá, então. Aspectos Gerais da Guerra da Crimeia. Essa é uma imagem de um filme da Brigada Ligeira, que faz homenagem à Brigada Ligeira, britânica. Vamos lá, então. Interessante essa citação desses três autores, desse grande manual a respeito de guerras. E os três autores dizem o seguinte, a guerra é o lugar das incertezas e do acaso. Ela ocorre em um ambiente de informação imperfeita, que decorre tanto de ações deliberadas do inimigo a fim de causar essas incertezas, quanto dos próprios elementos naturais do ambiente em que ela acontece. Então, é uma frase que eu achei bastante emblemática para a gente iniciar a discussão da Guerra da Crimeia. Então, como vocês sabem, a Guerra da Crimeia foi um conflito que se estendeu de 1853 a 1856 na península da Crimeia, no Mar Nilo, no sul da Rússia e nos Balcãs. Então, aqui, mais ou menos, o mapa para a gente visualizar. Então, a Rússia queria ter acesso às águas quentes entre os dois estreitos de Bósforo e um estreito de Dardanelos. A batalha, praticamente, ela acontece, ela ocorre ali naquela região de Sebastopol, de Sinip, e ainda, evidentemente, as batalhas marítimas, batalhas navais que vão acontecer entre a Rússia e a própria Inglaterra. Tudo bem? Não se esqueça que, então, essa região correspondia, a região da Crimeia correspondia a um domínio do Império Turco Otomano, um país reconhecidamente enfermo pelas demais potências europeias. Quais foram os países envolvidos, então, na Guerra da Crimeia? Envolvido de um lado o Império Russo, já agora com o Kizá Nicolau I, irmão mais novo do Kizá Alexandre I, que lutou nas guerras napoleônicas, e uma coligação integrada pelo Reino Unido, pela França, olha, aparece um novo personagem aqui, o Reino da Sardenha, corresponde a Itália, formando, então, a Aliança Anglo-Franco-Sarda, e o Império Otomano atual Turquia. Então, esta coligação que contou ainda com o apoio do Império Austrino foi formada como reação às pretensões expansionistas da Rússia. Pessoal, qual que era a motivação da guerra do ponto de vista oficial? Oficial. Em 1852, o imperador francês Napoleão III, que ele tinha dado um golpe, ele foi eleito presidente, ele deu um golpe, ele se tornou imperador. Ele era sobrinho do Napoleão Bonaparte. Ele persuadiu o sultão turco a conceder o título de protetor cristão nessa região do Império Otomano. Que, normalmente, esse título era atribuído aos kizais russos. E o Napoleão III, para provocar, ele pediu esse título e o sultão concedeu esse título ao Napoleão III. O kizar Nicolau I se sentiu extremamente ofendido, porque dizia ele que ele era o protetor da população cristã naquela região. Não se esqueça, que o protetor otomano é o muçulmano. E aí, o kizar Nicolau I, muito indignado com esse recebimento desse título pelo Napoleão III, pelo sultão, ele mandou os emissários russos fazerem as tratativas com o sultão turco. E aí, o sultão turco tratou muito mal os emissários russos. Tratou muito mal os emissários russos que foram lá para negociar essa questão de um protetor das populações cristãs naquela região. Pessoal, se formos pensar numa perspectiva bastante realista, a guerra tem sentido por uma questão de títulos, de título de um protetor da população cristã? De forma alguma. Parece uma coisa, como disse no início, uma guerra sem sentido e sem justificativa. Uma questão parece até uma questão de egos. mas qual que era de fato as razões oficiosas? Já tinha dito isso claramente para vocês. A Rússia queria ter acesso às águas quentes, ela queria tomar aquelas regiões do Império Turco Otomano. Parece muito daquelas fábulas de Exopo, provavelmente vocês já leram, que falam a respeito do lobo e do cordeirinho. O cordeirinho está tomando água abaixo do lobo e aí o lobo diz para o cordeirinho que ele está sujando a água que ele está bebendo. lembra dessa fábula famosa do Exopo que fala a respeito disso? Então ele estava criando, de fato, que Zé Nicolau I, ele estava criando uma atrito, uma confusão com o sultão turco. E é claro, e a questão da França? Por que o Napoleão III reivindicou esse título de protetor dos cristãos? Ele queria, de fato, causar uma confusão entre Rússia, Áustria e Prússia. Na verdade, ele causou confusão com a própria Rússia. Então, se a gente for justificar, se a gente for pensar mais claramente, quem foi, de fato, o causador da Guerra da Crimeia foi a França. E a França queria sair, de fato, do isolamento político e, ao mesmo tempo, provocar os membros da Santa Aliança. Essa foi, então, uma questão geostratégica por parte do Napoleão III. O Napoleão III, que era chamado de Esfinge das Tolerias. Por que ele era apelidado de Esfinge das Tolerias? dizia que ele fazia planos ocultos que os demais inimigos não percebiam. Esses planos, essa orquestração diabólica, maligna, maquiavélica por parte do Napoleão III. Então, ele recebeu esse apelido de Esfinge das Tolerias. Então, ele traçava planos que não eram percebidos pelas demais pessoas que estavam à sua volta. Tudo bem, pessoal? Ficou clara essa ideia de oficial e oficioso? Então, a questão oficial era porque uma divergência entre a questão de quem seria o protetor das populações cristãs naquela região entre o Napoleão III e o Kizar Nicolau I. Mas, na verdade, por trás de tudo isso, havia da França a tentativa de sair do isolamento político e causar um conflito, um confronto entre os membros da própria Santa Aliança e, por outro lado, a Rússia, que desejava o quê, pessoal? O expansionismo. O expansionismo russo no sul da Rússia, no sul dos Balcãs e alcançar, então, acesso às alunas quentes, acesso ao Mar Negro. Tudo bem? E a Inglaterra, por que vai participar desse processo sendo que ela está vivendo? De novo. Sim. Vaquinha para o Zé Renato para... Opa, voltou? Voltou? Está tudo bem, professor? Bom, pessoal, seguinte, onde que eu parei? Falei da Inglaterra, que ela tinha então receio. Estava começando a falar da Inglaterra. A Inglaterra, que estava vivendo num período de esplêndido e de isolation, de abstenção dos assuntos da Europa continental, chamou a atenção, então, a possibilidade de expansionismo russo naquela região. não era para a Inglaterra da Rússia ter uma esquadra naval forte. Ter uma esquadra naval forte. Então, ela tinha que intervir nesse processo. Tudo bem? Vejo, então, como que foi a Guerra da Crimeia, porque alguns autores dizem que foi uma guerra sem sentido e poderia ter sido, de fato, evitada. Ficou claro, pessoal? Então, essa ideia de motivos oficiais, em motivos oficiosos? Sim? Tudo bem? Tem alguma dúvida, pessoal? Claro, né? A Inglaterra praticamente já manda a esquadra naval. Ela manda a esquadra naval para a região dos Estreitos. E aí, o Império Turco Otomano se vê no direito de declarar guerra à Rússia. A Rússia declara a guerra também ao Império Turco Otomano. Porque aí, o Império Turco Otomano se viu protegido pelos britânticos em virtude da esquadra naval e os russos que... Nicolau I que estava ofendido por terem tratado tão mal os seus emissários que iam tratar a respeito de seu protetor dos cristãos na região do Império Turco Otomano. Por favor, Vinícius. Por favor. Professor, durante as guerras napoleônicas, teve um momento em que a Rússia, o Alexandre I, faz um pacto com o Napoleão e eles se tornam aliados por um curto período e tem conflitos entre os ingleses e os russos, né? Então, a partir disso, a gente pode chegar à conclusão que a Rússia já tinha uma esquadra naval, né? Então, qual seria o... a dominação da Crime... da região da Crimeia não significaria uma mudança muito grande, porque a Rússia já tinha uma esquadra naval, já tinha acesso ao mar por São Petersburgo. Então, o que muda? Por que a Inglaterra tinha um receio tão grande, visto que a Rússia era um país atrasado, era um país que não tinha investimento? Então, tem outro motivo para justificar esse receio? Porque a entrada pelo mar já tem, em São Petersburgo, né? Ali pela região da Crimeia seria outra entrada, mas e o investimento? Não tem investimento? Então, por que? É, muitas das relações internacionais também, Vinícius e pessoal, é muito marcada pelo temor de um futuro. de uma projeção de poder futuro. Então, os ingleses reconheciam que talvez eles tendo ali uma esquadra naval, eles poderiam prosperar em questão de anos e talvez se tornar uma ameaça aos interesses geoestratégicos, geoeconômicos também dos ingleses. Havia um risco também de domínio da esquadra russa naquela região que também poderia afetar os interesses geoeconômicos dos ingleses. Então, foi uma questão assim como eu posso dizer preventiva, vamos usar esse termo, foi uma questão preventiva dos ingleses evitarem esse desenvolvimento da força naval russa. Porque eles já reconheciam, eles têm um exército poderoso, mas reconheciam que com uma força naval, com uma esquadra naval que poderia crescer ao longo do tempo, poderia se tornar uma ameaça do ponto de vista geoestratégico e do ponto de vista geoeconômico. Sua pergunta é inteligente porque se você for pensar também na Primeira Guerra Mundial, os ingleses vão se aproximar dos franceses no contexto da Primeira Guerra Mundial por temor também dos alemães terem uma esquadra naval também perigosa aos interesses britânicos. Tanto que tem alguns autores pessoal que são tão audaciosos, ousados, que dizem que, claro, tem vários justificativos para o início da Primeira Guerra Mundial, mas tem alguns autores que dizem, adotam uma historiografia, que os ingleses foram responsáveis pela Primeira Guerra Mundial à medida que eles se aproximam dos russos e dos franceses e procuram, porque reconheciam uma possibilidade de uma esquadra naval alemã, de uma esquadra naval alemã temível, que poderia também afetar os interesses britânicos. Então, tem alguns autores que defendem que os britânicos tiveram também a sua parcela de responsabilidade no início da Primeira Guerra Mundial. Então, a gente pode fazer um comparativo entre esses dois momentos históricos que havia, então, esse temor preventivo, a gente pode tentar utilizar esse termo de prevenção em relação a possibilidade futura iminente, aí entra naquele conceito também, Vinícius, de percepção ameaça. Ameaça o quê? Potencial, não real, mas potencial. Então, esse termo de percepção de ameaça também, ele pode ser também uma justificativa inglesa para essa intervenção. Tudo bem? não foi formado com uma reação às pretensões expansionistas da Rússia. Vamos continuar, então, pessoal. Os objetivos. Vamos repetir e reiterar aqui, pessoal, espero que não caia de novo o sinal. A Rússia, que Zé Nicolau I exigiu o direito de proteger os cristãos ortodoxos que estavam sujeitos ao Império Otomano. Ele entrou em conflito com a França pelos direitos das igrejas ortodoxas às russas e católicas romanas em um dos lugares sagrados da Palestina. Discurso oficial, como já tinha dito para vocês, mas, na realidade, por trás desse discurso ligado a uma questão religiosa, cultural, era o acesso ao Mar Negro, águas quentes do discurso oficioso. A Turquia, a Grã-Bretanha e a Áustria tinham conter e por fim a expansão russa no sul e a França que queria sair do isolamento e recuperar o legado Napoleônico. É interessante que ao final da guerra a França consegue sair do isolamento, consegue recuperar o legado napoleônico do seu exército, o exército novamente mostrou o seu poder, a sua força, na Guerra da Criméria, até os franceses riram muito das polícias militares adotadas pelos britânicos, principalmente nesse ataque da Brigada Ligeira britânica, que entrou para os anais das polícias militares do mundo. se você for ver as piores tolices já adotadas, estratégias adotadas, táticas adotadas e erros históricos, erros estratégicos, erros táticos, foi esse ataque da Brigada Ligeira dos ingleses na Guerra da Criméria. Então, isso, os franceses conseguiram recuperar esse legado Napoleônico. Mas, pessoal, uma provocação, recuperam o legado Napoleônico, saem do isolamento político, mas levam a alça para o quê? para o isolamento, isolamento político. A alça perdeu o apoio da Rússia. E o que vai acontecer gradativamente? Já é a unificação italiana e a unificação alemã. E qual foi algo que eu sempre repito e reitero para vocês em relação à política externa francesa? O temor de um Estado forte nas suas fronteiras. Ela participa da Guerra da Criméia, sai do isolamento político, recupera o legado Napoleônico, mas ele enfraquece a alça. À medida que enfraquece a alça, o que acontece? A unificação italiana e o pior medo dos franceses. A unificação alemã e o seu pior rival, o seu pior inimigo, praticamente em duas guerras mundiais, a primeira e a segunda guerra mundial. E a gente não pode esquecer também da Guerra Franco-Prussiana. Não é verdade? Veja que interessante, como os fatos, fenômenos, eles se ligam, tanto do ponto de vista geoestratégico nesse sentido. Ficou claro, pessoal? Tudo bem? Entenderam o raciocínio? Não sei se... Muito bem. Vamos prosseguir, então. Então, é o motivo das vitórias dos aliados, dos franceses, ingleses e do reino de Sardênia. Nessa guerra, foi um importante papel da Marinha de Grosso, pela França e o Reino Unido, e a chave foi capturar o porto de Sebastopol. Então, a chave do ponto de vista tático e estratégico foi a tomada do porto de Sebastopol. Acabaram rapidamente com a esquadra russa. Então, aí foi um confronto do ponto de vista mais militar, do ponto de vista do exército. Melhorando aqui os termos. Mas os motivos da derrota russa, pessoal, que a gente pode assinalar. Os navios russos eram feitos de madeira pouco resistentes ao mar. A potência de fogo russa era inadequada, suas tripulações mal treinadas. Os aliados tinham mais navios de guerra a vapor. Veja que, então, isso pesou também do ponto de vista principalmente tecnológico ao lado dos aliados. Os soldados russos estavam também mal treinados. Destaco isso aqui do ponto de vista do exército. Os mosquetes russos alcançaram 200 metros. enquanto dos ingleses, franceses e de sardenha alcançavam até mil metros. Então, pessoal, do ponto de vista tecnológico, isso pesou na vitória dos aliados frente também à questão dos russos. Motivos, então, para a derrota russa. A liderança russa também, pessoal, era vista como inadequada. Isso principalmente pelas invalidades pessoais incapazes de produzir uma estratégia geral. Engraçado, pessoal, se vocês forem fazer uma análise de várias batalhas, de várias guerras que acontecem ao longo da história da humanidade, esse é um aspecto que sempre os autores analisam. As lideranças, que normalmente rivalizam para quem vai ser o grande líder para adotar uma estratégia geral, isso acontece na Segunda Guerra Mundial e na Primeira Guerra Mundial, e na Guerra da Crimeia também uma justificativa a rivalidade entre os principais generais russos e a não adoção de uma estratégia geral. Isso também é uma outra justificativa do ponto de vista estratégico, do ponto de vista tático. Tudo bem, pessoal? Não se esqueçam que todos esses pontos estão... esse preze está disponível na aula número 2. Ok? Não havia ferrovias ao sul de Moscou. Então, vejam, pessoal, se não havia ferrovias ao sul de Moscou, e se a região que está acontecendo ao sul da Rússia, demorava o quê? Para chegar a mantimentos, para alimentar as tropas e também suprimentos, suprimentos em todo sentido, para alimentar as tropas e também para abastecer do ponto de vista militar. Então, a questão logística pesa contra a Rússia. Isso é um aspecto também acarreta a derrota da Rússia. Então, pessoal, tanto o estoque de barras e munições também estavam em piores condições, estavam muito mal conservados. Isso também vai pesar do ponto de vista contrário à Rússia. Então, pessoal, a gente poderia dizer que a derrota veio por questões estratégicas, a derrota à Rússia veio por questões táticas, a derrota à Rússia veio também por razões logísticas, não havia ferrovias, então havia dificuldade de chegar a esses suprimentos, esses mantimentos, e o envio de tropas, mantimentos e munições, vejam lá, demoravam três meses, enquanto dos aliados levavam três semanas. Então, chegavam novos soldados ingleses e franceses do reino de Sardem em três semanas, novos mantimentos e munições em três semanas, enquanto dos russos demoravam até três meses. Um exército mal treinado, mal equipado, e isso vai pesar, então, contra a Rússia na Guerra da Crimeia. Ok, pessoal? A gente pode chamar que a derrota veio por questões estratégicas, questões táticas, questões logísticas, e a falta de uma estratégia geral, isso muito em virtude da rivalidade pessoais entre os generais. Esses, então, são pontos que levaram, culminaram na derrota à Rússia. Como eu tinha dito para vocês, essas derrotas do ponto de vista tático, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista logístico, levaram ao reconhecimento de um curso de atraso. De atraso econômico, de atraso tecnológico, de atraso militar em relação às principais potências europeias. E aí eu queria chamar a atenção, leia-se França e Inglaterra. Ok, pessoal? Posso prosseguir? Informações complementares. Isso já são mais alguns dados relativos à guerra. William Russell foi o primeiro correspondente de guerra, olha lá, Heloisa, foi o primeiro correspondente de guerra considerado pelos livros de história. Então, ele acompanhou, ele trazia as principais notícias para a população inglesa. Ele foi o primeiro correspondente de guerra do mundo moderno, do mundo contemporâneo. O William Fenton, que acompanhava o Russell, foi o primeiro fotógrafo de combate no mundo. Ele acompanhou e também trazia as principais imagens fotográficas da Guerra da Crimeia. E aí, pessoal, um aspecto que eu queria chamar a atenção de vocês. Quando o país tem o peso da opinião pública, isso influencia e determina muito sua política externa. Isso acontece, pesou muito em relação aos britânicos. Então, à medida que o Wilson e o Fenton traziam notícias a respeito da Guerra da Crimeia, a população britânica ficava um pouco... não aceitava de bom grado jovens ingleses morrendo nessas batalhas da Guerra da Crimeia. Então, vejo o peso da opinião pública num país que tem uma característica de ser um país liberal. E, pessoal, por que eu estou destacando isso? A Guerra do Vietnã tem o peso também dessas imagens da cobertura internacional, da cobertura dos próprios jornais norte-americanos e dos próprios jornais de todo o mundo em relação aos jovens americanos, norte-americanos, que morreram na Guerra do Vietnã. Então, pessoal, vejo que a guerra... Até um tema muito interessante, esse que eu estou lançando para vocês. Guerra, cobertura da guerra pelos veículos de comunicação e a opinião pública, que tem um peso grande em termos de política externa, principalmente países liberais, em relação à guerra. Então, uma característica, por exemplo, dos ingleses de não quererem que os ingleses participassem de todas as guerras do século XIX, e sempre uma resistência em relação a esses conflitos bélicos. Claro que aí vai ter uma característica em relação à Primeira e Segunda Guerra Mundial. Mas a gente vai tratar na Segunda Guerra Mundial que os ingleses evitarão ao máximo entrar na guerra ou serem agressivos em relação à Hitler. E eu vou trazer esses pontos, vou destacar esses pontos quando nós fomos falar dos antecedentes da Segunda Guerra Mundial. E eu posso até dizer para vocês, pessoal, existe historiografia que os ingleses poderiam até ceder algumas regiões da própria Polônia para agradar e acalmar o Hitler. Mas é claro que a população já não ia mais favorecer o Chamberlain, o Chamberlain, como aconteceu no Acordo de Munique. Para muitos autores já dizem que o Acordo de Munique cessou ali a paciência dos ingleses em relação a Hitler. Tudo bem? Mas o que eu queria destacar era a questão da opinião pública e a cobertura internacional dos eventos ligados à guerra. Está ok, pessoal? Ok? Sim? Vamos lá, então. Outro aspecto, as pioneiras enfermeiras, a Florence Night Gale e a Mary Sanko, nascida na Jamaica. Esse também é um aspecto bastante interessante, enfermeiras participam. E eu até destaquei nas aulas de teoria, que são nossos encontros de sexto, como que as mulheres estão sempre ausentes em termos de discutir sobre guerra, mas elas sempre participaram, não apenas como vítimas, como eu tinha dito também na aula de sexta-feira, lembro que nós tratamos a respeito disso, também atuaram como protagonistas na guerra, e isso vai estar tão presente tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. O Lord Cardigan, o João Casaco de Lama, um casaco de lama, uma curiosidade, que veio a ter no seu nome, já ouviram falar a respeito disso, as botas, o 55º Regimento deixaram para trás as botas, por isso os homens eram vistos em luta na neve, sem botas, mas com dois pares de meia. Também foi um aspecto emblemático da Guerra da Criméria. Como você conhece isso, pessoal? Humilhação à Rússia, aí, Vinícius, proibição da Marinha Rússia no Mar Negro, vejo que isso foi um aspecto que agravou a questão da Marinha Rússia no Mar Negro, e aí os ingleses, de uma forma preventiva, evitaram, então, a possibilidade de um rival, do ponto de vista de uma guerra naval, de um confronto navais, o fim da Santa Aliança, o fim da Quádrupla Aliança, o fim da Orde de Metemite, a França saiu do isolamento político, a Marinha Britânica saiu fortalecida, cada vez mais, então, ela vai poder, pessoal, viver cada vez mais o seu período de esplêndido, de isolamento, ou seja, de isolamento esplêndido, e inicia também um processo de isolamento da Áustria. Esse último ponto é importante, pessoal, por quê? Já tinha dito isso umas três, quatro vezes nessa aula de hoje, vai gerar a unificação italiana e a unificação alemã. A Itália vai reconhecer uma certa vulnerabilidade, debilidade da Áustria e a mesma coisa em relação a quem? A própria Alemanha, a Prússia que vai liderar o processo de unificação da própria Alemanha. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Não? Esqueram quietinhos, ficou ruim a aula? Calma aí, a senhora, a gente está anotando que há muita coisa aqui. É, sim, eu quero fazer uma pergunta, mas eu estou anotando ainda também. Tá bom. Fico mais tranquilo, então. Estou com medo que eu tenha caído, eu estou falando sozinho, né? Vocês tinham que ter uma câmera aqui me filmando quando cai, né? Legal, Larissa, obrigado. Aí, pessoal, eu ia fazer isso aqui, mas eu vou deixar para lá. Foi numa apresentação de um one paper que eu desenvolvi que eu faço uma análise da batalha de Balaclava, né? Peguei aqui algumas imagens, alguns filmes famosos que fizeram a respeito da Brigada Ligeira, e aí eu tinha toda uma apresentação que eu fiz num congresso de história militar. O interessante é que esse paper que eu fiz é, então, intitulado Arte da Guerra, uma análise da Brigada Leve Britânica na Batalha de Sebastopol, a partir da obra de Sun Tzu. Então, eu peguei o livro do Sun Tzu, Arte da Guerra, e alguns itens da Arte da Guerra, analisando a batalha de Balaclava, que fala um pouquinho mais a respeito da Brigada Ligeira. Vou fazer o seguinte, pessoal, vocês estão anotando, refletindo um pouco mais a respeito da aula, eu vou passar um vídeo que faz mais ou menos um resumo síntese da Guerra da Crimeia. Tudo bem? Aí eu abro para possíveis dúvidas, ainda gravei na aula, espero que não caia, oxalá, e depois a gente tenha aquela conversa pós-gravação, se assim vocês o quiserem. Tudo bem? Vamos lá, então. Vou interromper aqui a apresentação, e vamos então para o vídeo, um vídeo bem didático, muito didático, a respeito da Guerra da Crimeia. Deixa eu ver se vocês já estão visualizando, ok? Tem alguém que falou alguma coisa aqui? Ok, Rayane? Ok, Rayane? Maravilha. Vamos lá, então. Vamos assistir. para a Guerra da Crimeia. ...sobre a Guerra da Crimeia, um conflito que seria um dos maiores e mais sangrentos do século XIX. Opa! Essa guerra envolveu de um lado o Império Russo contra o Império Otomano, a França, o Reino Unido e o Reino da Piemonte-Sardênia. Em 1853, o Imperador Russo era o defensor dos cristãos no território do Império Otomano, e além disso, a Rússia queria aumentar sua influência sobre o Penínsio dos Balcãs, e principalmente, os russos queriam recuperar Constantinopla, pois o Império Russo almejava ser a Terceira Roma, e além disso, a conquista de Constantinopla também daria acesso à Rússia ao Mar Egeu e ao Mar Mediterrâneo. Porém, o novo presidente francês, Luiz Napoléon Bonaparte, que depois tornaria o Imperador da França, começou a contestar essa situação, pois o mesmo estava melhorando as relações da França com a Igreja, e além disso, queria recuperar o prestígio francês, que havia sido destruído depois da derrota francesa nas guerras napoleônicas. E para impor isso, Napoleão III mandou navios de guerra para o Mar Negro. O Imperador Nicolau I enviou um ultimato para o Império Otomano, pedindo para que todas as terras ortodoxas sob o domínio otomano ficassem sob sua proteção direta. O Reino Unido tentou mediar as tensões entre as três nações, porém, os britânticos falharam em sua tentativa de dominar as tensões. Com isso, a Rússia invadiu os Estados Vassalos do Império Otomano, entrando nos principais da Valáquia e da Moldá. A Rússia pensava que com isso outras nações entrariam na guerra, principalmente o Império Austríaco e o Reino Unido, para aproveitar o aumento de fraqueza que o Império Otomano passava e adquirir novos territórios. porém, essas duas nações ficaram enfurecidas com a agressão russa contra o Império Otomano, pois a Áustria não queria que o Império Russo aumentasse a influência sobre os Balcãs e o Reino Unido não queria que a Rússia aumentasse a influência sobre o Mar Negro. Então, em 16 de outubro, o Império Otomano declarou guerra contra o Império Russo, sabendo que teria a ajuda anglo-francesa. Os russos rapidamente avançaram no território otomano banhado pelo Mar Negro. E além disso, os russos destruíram a flota otomana na Batalha de Sinop. Em março, os britânicos e franceses declararam guerra contra a Rússia, iniciando assim a Guerra da Crimeia. Os russos tentaram uma nova ofensiva, mas a Áustria obrigou a Rússia a se retirar dos principados otomans do Rio Danúlio. Esse movimento teve efeitos extremamente negativos para os dois lados, pois a Áustria perdia seu único aliado, a Rússia, e a Rússia perdia o controle dos principados otomanos, dificultando assim futuras operações nos Bálcãs. Em setembro de 1854, as forças anglo-francesas desembarcaram na Crimeia, ao norte de Sevastopol. A CRIMÉRIA 3 mil soldados de uma força inicial de 52 mil soldados. depois dessa derrota, o SUS recolhou... Voltou? Voltou. Agora voltou. E aí, vai lá! Vamos lá. Tá, muito bom o vídeo, né? Complementa várias ideias e traz alguns elementos novos também para a análise da Guerra da Crimeia, né? Esse que é um ponto, um aspecto muito positivo. O José virou o Rei Sol ali, né? Vamos lá. Vamos prosseguir com o vídeo. Opa! Ah não, é aqui. Pera aí, é isso mesmo. Recuaram para a cidade fortificada de Sevastopol, onde as forças anglo-francesas fariam o cerco. Os russos tentaram quebrar o cerco nas batalhas de Balaclava e Interman, onde, em Balaclava, ocorreu a famosa carga da Brigada de Gênera, onde, tentando atacar uma posição fortificada russa, os britânicos lançaram uma Brigada de Cavalaria. Essa, teve um terço de seus soldados mortos. Na batalha de Interman, os russos sofreram 12 mil baixas de uma força inicial de 68 mil soldados e os britânicos tiveram 4 mil baixas de uma força inicial de 13 mil soldados. No final de maio, as forças anglo-francesas capturaram Kersh, tendo assim acesso ao Mar de Azov e dificultando ainda mais as operações logísticas russas na Crimea. A última tentativa russa de quebrar o circo de Sevastopol foi na Batalha de Trácte, onde foram novamente derrotados com grandes baixas. E em setembro de 1855, os ataques a Sevastopol se iniciam. Pouco tempo depois, Sevastopol finalmente caía nas mãos da coalizão anti-russa. A queda de Sevastopol foi o último grande acontecimento na Guerra da Criméria. Porém, essa guerra não se desenrolou apenas na Península da Criméria e nos Bálcas, mas também no Cáucaso e no Mar Báltico. As operações russas no Cáucaso foram dificultadas pelo terreno montanhoso e no Mar Báltico, as frotas anglo-francesas apenas bombardearam portos russos. Começações de paz iniciaram no início de fevereiro em Viena. Porém, o tratado de paz viria depois da Convenção de Paris com o Tratado de Paris. Nesse tratado, a russa teve que ceder o sul da Bessarabia ao principal do Tomando da Moldába. Os russos não poderiam manter bases ou forças navais no Mar Nero, além de renunciar a qualquer pretensão nos Bálcanos. Com essa guerra, os russos iniciaram suas hostilidades com os austríacos. Além de que, esse movimento ousado do czar Nicolau I fez grandes gastos para a Rússia que levaria a vender o Alasca para os Estados Unidos em 1867. O Reino Unido depois dessa guerra iniciou uma grande política de isolamento da Europa, focando em expandir seu império colonial. A França conseguiu aumentar seu prestígio e sua moral na Europa com a vitória sobre a Rússia. E por mais que o Império Otomano tenha sido do lado vencedor, essa vitória não preveniria outras guerras contra o Império Russo e também não frearia o declínio do Otomano. Então, esse foi o vídeo. Se gostou, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Se puder, dá uma passada no celular do canal do Discord. Muito obrigado e tchau! E aí, pessoal? Perdão, perdão. Deixa eu falar aí sobre a guerra do crime aí. Muito bom, né, pessoal? Eu acho que trouxe novos elementos. Depois, caso vocês não conseguiram anotar, tem também, já está disponível no mundo, vocês podem acessar esse vídeo, que traz, então, mais informações complementares e novos elementos do que nós tratamos hoje da guerra da Crimeia. Posso, agora, antes de trazer possíveis dúvidas, possíveis questionamentos, algumas observações da parte de vocês, eu queria mostrar para vocês uma animação muito interessante. Não sei se vocês gostam de animações, mas animações sobre a guerra da Crimeia. Eu achei fantástico, né? Vamos dar uma olhadinha rapidinha, uns dois minutos, três minutos, só para vocês verem que eu achei muito legal esse vídeo. Vamos lá. Só um minuto que já está abrindo, pessoal. Vamos lá. 22 de abril de 2019. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Muito bacana, né, pessoal? Principalmente aquelas imagens representativas dos animais para cada um dos países, né? Eu achei muito legal trazer para vocês essa perspectiva através da animação. Bom, pessoal, alguma dúvida? Vou encerrar, então, a gravação para abrir pelo menos uns 10 minutinhos, caso vocês tenham dúvida, algum questionamento, e aí a gente já, na semana que vem, a gente já trata, então, a partir de então, Guerra Civil do norte-americano. Encerramos, então, por enquanto, encerramos sobre a Europa a partir dessa aula. Tá bom? Vamos encerrar, então, a gravação.